E aí galera, eu sou o Fabio Duque e você está assistindo Lutieria de Banheiro E aí galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre fontes para pedais Fonte, ter a fonte certa para os seus pedais é muito importante porque ajuda a evitar ruído E eventualmente até risco de você queimar seus pedais se tiver um pico de energia, sei lá Eu, se você usa, eu já usei esse tipo de fonte aqui que ela é levinha E parece essas fontes de carregar celular De repente para ligar um pedal, dois, beleza Mas se você vai ligar muitos com o Daisy Chin Daisy Chin, esse negócio aqui, essa extensão que parece fio de árvore de natal Pode gerar ruído E aí você acha que o problema é com os pedais, com os cabos, etc O problema é com a fonte, isso realmente acontece Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco disso, vamos tentar fazer alguns testes também E essa fonte da Honor que eu mostrei no vídeo anterior Eu muito espertamente liguei no 220, num show que eu fui fazer E ela queimou Resultado, não tinha mais tempo para nada Toquei o show inteiro com a guitarra ligada direto no ampli, controlando o volume no volume da guitarra E foi isso Foi emocionante Para mim E aí com essa fonte queimada eu resolvi testar um negócio diferente Comprei isso aqui no Mercado Livre E ela é super legal ter esses LEDs aqui Supostamente é isolada Então a gente vai testar nesse vídeo aqui se isso aqui é isolado mesmo Eu achei essa fonte legal porque ela tem uma saída de 12 volts E o meu AWA ele suporta, ele trabalha entre 9 e 12 volts Eu queria testar ele com 12 para ver se dá diferença no som Nunca testei Bom, tem esses LEDs aqui, é super legal, é azul e tal Deve ficar bem legal no show você ilumina o seu pedalboard com ele Então a gente vai testar Para testar tudo isso e testar as diferenças Então a gente vai ligar isso aqui Vamos ver quanto ruído dá Depois vamos instalar a outra fonte Ver se dá diferença no ruído E eu comprei também um multímetro Acordei cedo hoje, fui na lojinha aqui perto de casa E eu comprei um multímetro para deixar de ser tão tosco Para fazer minhas ligações Então quando eu Fizer um cabo, fizer uma parte elétrica de uma guitarra ou coisa assim Com multímetro dá para testar E também dá para levar em todos os shows E antes de você sair plugando as suas coisas sem saber Você põe o multímetro e vê se é 110 ou 220 mesmo Apesar que essa fonte aqui, ela é Ela é 110 ou 220 automático Era o que dizia Qual que é a diferença da fonte cara para a fonte barata? Então, por exemplo, essas fontes de celular aqui são super baratinhas Essas que são pesadinhas aqui, que são bem melhores já São um pouquinho mais caras E aquela que supostamente é isolada, é mais caro ainda O que significa ser isolado? Significa que você tem um monte de saída para um monte de pedal E cada uma delas tem um transformador lá dentro desse E que os neutros são isolados Se os neutros são isolados, você evita um fenômeno que se chama ground loop Não sei como é que se diz em português Deve ter um termo técnico da elétrica Para isso no português, que eu não sei Ground loop, quando ele acontece, ele gera ruído Então você vai lá, liga um pedal, ele começa a fazer barulho Você acha que o problema é com o pedal, com o cabo, sei lá E o problema eventualmente é com a fonte Então, bom, vamos lá Vamos ligar meu pedal board E vamos ver que diferença dá do ruído Bom, essa aqui está queimada Eu não vou testar, não vou poder mostrar para vocês Que ela realmente reduz o ruído Ah, tem mais uma coisa importante Um dos fatores da fonte é a amperagem Então é assim, é o quanto de corrente elétrica ela consegue fornecer Essa aqui, por exemplo, ela é um ampere Um ampere é uma corrente elétrica bem grande Dá para empurrar uma porrada de pedal com isso aqui Só que pelo fato dela não ser estabilizada, ela gera ruído Essa aqui é de 300 miliamperes Ou seja, é 30% da corrente que essa aqui fornece Mas ela não dá ruído Ou dá muito menos ruído Pelo fato de ser desse jeito que ela é Aqui Então, dizem que é o seguinte Ah, você trabalha com... Você tem o seu... Putz, seu pedalboard demanda 200 miliamperes Pô, então você pega uma fonte com uma margem acima Por exemplo, 300 E isso aí é mais do que o suficiente em termos de corrente elétrica Outra coisa curiosa, que é o seguinte Para vocês terem uma ideia Isso aqui dá 300 miliamperes Um pedal de distorção usa entre 6 a 7 miliamperes Quer dizer, é muito, muito menos Então isso aqui é um exagero, na verdade Ele é muito mais forte do que o que você precisa Os pedais que consomem mais corrente São os da família das modulações Tipo o A e o envelope Que eu tenho os dois Então às vezes você liga um pedal desse Ele começa a dar um monte de ruído Porque ele está puxando muita energia da fonte Então tá, vamos lá ligar esse negócio todo E vamos ver o que eu consigo fazer Bom, a primeira coisa que eu já aprendi Que é super legal É que o multímetro tem um teste de continuidade Então Se você encosta uma ponta na outra Com o teste de continuidade ligado Ele faz um beep Para dizer que não tem resistência entre os pontos Então eu estou aqui com duas pontas Num cabo que eu montei Você coloca aqui assim Quer dizer que deu Como a continuidade existe Ele faz o beep Se você ligar O fase de um com o terra do outro Ele não faz beep Quer dizer que não tem contato Entre a fase e o terra Quer dizer, normal Vamos então fazer agora um teste Isso aqui Ele tem esse monte de conectores Para vários pedais E obviamente Todas essas conexões estão em paralelo Ou seja Todas elas usam a mesma fase Elas compartilham a mesma fase E o mesmo neutro Vamos testar a continuidade Entre os terras De dois plugues Ele apita Porque Como a gente esperava Essas conexões Elas usam todo o mesmo O mesmo neutro É aqui que a gente tem o risco De que aconteça O tal do ground loop Vamos testar agora A fonte Que é supostamente isolada Que eu comprei Então está aqui a nossa fonte Que é isolada E ela tem vários cabinhos Desse aqui Cada um você liga Numa saída dessa E vai para o seu pedal E isso tem sentido Quando você Teria essa fonte isolada Bom Então a gente liga O neutro aqui E o outro neutro aqui Vamos ver se ele apita Apita Quer dizer que não é isolado Coisa nenhuma Vamos ligar as fases Aqui Ele apita também Aí ele compartilha a fase Bom, mas vamos dizer assim Por boa vontade Que ele tem aqui dentro Dois transformadores E que tem alguns Plugues são De um transformador E outros são do outro Então vamos ligar esses dois aqui Por exemplo Para ver É, ele apita Acho que não é isolado Coisa nenhuma isso aqui Ele pode ter alguns filtros Algumas coisas lá Para evitar ruído Mas isolado Isolado mesmo Vamos ver essa fonte de doze A gente sabe que O Aua vai vir aqui E se ele E se o Aua For isolado Pelo menos ele Já ajuda A evitar ruído Pô, mas nem o Aua Nem esse Vamos ligar Outras dois Ele tem uma saída De 18 volts Aqui também Vamos ligar esse aqui Vamos ver como é que é Que é o seguinte Essa fonte aqui Ela é bacana Ter os LED Aqui e tudo E custa três vezes Mais caro Do que aquela fonte Da Honor E você não quer Gastar dinheiro à toa Nem eu Ele não é isolado Também Puxa vida Que coisa Vamos tentar agora Outras duas Dois plugs quaisquer Pô, não é isolado também Bom, não é nada isolado Acho que eu me dei mal O jeito é reclamar Lá no Mercado Livre Claro que Uma fonte Verdadeiramente isolada Se pega uma Voodoo Labs Da vida No exterior Custa 150 dólares Aqui chega por mil reais Sei lá quanto custa O negócio é caríssimo Bom Vamos fazer o teste Então De Vamos ligar Tudo isso aqui E vamos ver Se ele faz menos ruído Do que a nossa Fonte de celular Bom A primeira coisa Que vocês estão vendo Aqui é meu amplificador Ele está aqui E Vamos ligar E pôr o volume No máximo Vou colocar Meu microfone Na frente dele Para vocês verem Que ele está Completamente quieto Não dá para ouvir nada Está Completamente sem ruído E o volume está no máximo Vamos plugar um cabo De guitarra aqui Aí olha aqui o cabo Foco Aqui Aqui Esse cabo é daquele Que Ele só Fecha o circuito Quando Está plugado na guitarra Então vamos lá Então só o fato De ligar o cabo Ele adiciona um ruído Razoável Vou Colocar o cabo No Vou colocar o microfone Na frente do amplificador E fazer de novo Para vocês ouvirem Então O cabo Já está funcionando Com uma antena Uma antena Que está captando Ruído Está captando interferência Esse é o tipo De problema Que eu tenho Aqui em casa Que é difícil De contornar Vamos ligar O pedalboard Inteiro Agora Bom Vamos lá Então Esse aqui É o fim da cadeia Do meu Daisy Chain Que está ligado Em todos os pedais Aqui Menos o pré O pré Ele tem essa fonte Só para ele Vamos desligar O filtro de linha Só por Estou ligando De novo Espera aí Ele é valvulado Ele precisa esquentar Um pouquinho Tá Estão todos Todos os pedais Energizados E a saída Do pedalboard Então não tem Guitarra nenhuma Ligada aqui Não tem nada Ligado aqui Vamos ligar O amplificador E ele está No volume máximo Muito barulho Bom Vocês não estão ouvindo Eu vou chegar Com o meu microfone Perto Da Do amplificador Muito barulho Vamos ligar O noise gate Reduziu Sensivelmente Vamos Mostrar melhor Agora Vamos testar Sem noise gate Ligando os pedais Para ver Como é que O ruído Fica Muito barulho Um horror Um horror Agora Com o noise gate Ligando os pedais Considera que O amplificador Está no volume máximo Então É Então É para a gente Testar aqui Certo Então agora Com o noise gate Vamos ligar os pedais Dá até para fazer um som De ruídos Com o awa Que vocês Deu para perceber Até Bom Vamos trocar Isso aqui Tudo Pela fonte Nova Vamos ver Se dá Diferença Bom Está tudo ligado De novo Então está aqui A nova fonte Instalada Aí aqui Com os leds Acesos Dá para ver Se acendeu Ou não Fica super legal Deve ser legal A noite Depois da noite Eu ligo de novo É Vamos ligar o amplificador Voltar o amplificador No máximo Dá para ouvir Algum ruído Vamos ligar Isso aqui Vamos ver Agora com o noise gate Me parece Que essa fonte Faz menos barulho Que a outra Eu acho Bom A guitarra está no Ave Maria Tudo bem Que aqui Eu estou com Dois pedais De distorção Ligados Ao mesmo tempo Sem os pedais De distorção Realmente O ruído Praticamente Some Mesmo Com o amplificador No máximo Olha lá Não tem nada Vamos ver Com o killtron E o Distorção Não faz muita diferença O killtron Ligado Pelo jeito Essa fonte É bem Impotente Os leds Ligados Também Não acrescentam Ruído Fica até Organizadinho Tive que mudar Um pouco O layout Aqui está Até bonitinho Está arrumadinho Aqui Vamos ligar A guitarra E fazer um som Vamos ver Como é que É Tive que mudar Tive que mudar Tive que mudar . 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 Vocês viram aí a demonstração das diferentes fontes pra pedais. Essa fonte, ainda que seja de reputação duvidosa, não seja verdadeiramente isolada. Aliás, não é isolada e pronto. Deu um nível de ruído menor do que a fonte de celular. E no fim, pra tocar em casa num volume de se tocar em casa, tá bem legal. Não reclamo do ruído. Vocês me viram fazendo uns barulhos desnecessários com duas guitarras diferentes. Aí também, pra ver o que que acontece. E eu acho que deu pra perceber uma outra coisa interessante. Com as guitarras trabalhando no modo humbucker, ele realmente diminui o nível de ruído. Então a Strato nas posições 2 e 4, ela funciona como um humbucker. Os dois captadores juntos trabalham como um humbucker. Diminui o nível de ruído. E a SG com os captadores no modo humbucker também. Então, de repente, eu tô tocando num lugar, assim. Se por algum motivo eu tô preferindo som P90 pra aquele som que eu tô fazendo lá. E começa, e eu tô tendo algum problema de ruído, tem a opção de ligar no humbucker e ir no modo humbucker. Assim como a Strato, você tem a opção de usar as posições 2 e 4. No caso da Strato, o timbre... Strato é um bicho bem complicado, né? O timbre muda muito conforme você varia a chave de posição. Então, às vezes, você pode não querer usar esse som. Bom, o Noise Gate tem ajudado a filtrar o ruído e mantido o negócio num nível legal pra se tocar em casa. Então, se você tem problemas de ruído no seu pedalboard, o jeito é desligar tudo, desmontar tudo. Vai ligando uma coisa por vez. Se à medida que você vai colocando mais pedais, você começa a ter problema crescente de ruído, você tá sobrecarregando a sua fonte. Se tá tudo bom e a hora que você pluga a guitarra, vem ruído, então o problema tá na guitarra. A guitarra, ela pode ser blindada. E a blindagem é um negócio fácil de fazer. Tem um vídeo aqui, né? Quando eu tava fazendo a blindagem da SG. Blindagem é um negócio fácil de fazer. É um bom upgrade e pode te ajudar a reduzir o nível de ruído. Especialmente se você tá trabalhando com single coils. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Achado ele informativo, interessante. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve no canal. Se você não gostou, dá um joinha pra baixo. Escreve um comentário criticando. Não tem problema. E é isso aí. Valeu. Tchau.